Meus amigos e meus amigos do Estado do Amazonas, pela nossa felicidade, do povo do Estado do Amazonas, estamos mais tarde do secretário Jorge Seif, o homem da pesca no Brasil, representante do nosso governo Bolsonaro, e vem falar com a gente aqui uma questão que está sendo propagada muito, inclusive nas redes sociais, sobre o fim do seguro-defesa, uma bravata, uma maldade, a gente sabe que muito se tem da pesca aqui no nosso Estado do Amazonas, e o secretário vai dar uma palavra sobre isso. Secretário. Pessoal, primeiramente, eu quero agradecer a todo o povo do Amazonas pela nossa recepção, pela visita ontem no terminal pesqueiro. Deputado, quando o presidente, antes do presidente se eleger, a mentira era que ele ia acabar com o Bolsa Família. O Bolsa Família ganhou décimo terceiro. E agora é a mentira que está acabando o seguro-defeso. Eu falo que isso é mentira. Nós temos duas opções. Ou o seguro-defeso permanece como ele está, ou ele vai fazer parte do Renda Brasil. Ao invés do pescador receber cinco meses por ano, vai receber os doze meses. É só isso. Vai ser até melhor, então, né? A gente espera isso, com certeza. Conta conosco. Pessoal, pode acreditar, vocês têm um representante de verdade da pesca que conhece peixe como vocês. Um forte abraço, conte conosco. Obrigado, secretário. Valeu. Tchau, tchau, tchau.